Faça e venda ideias com garrafas de 5 litros. Vamos que vamos no trem todo! Olá, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na paz. Hoje eu estou com anestesia no dente, então vocês não reparem a boca d'água aí com anestesiada, tá bom? Então aqui eu vou fazer um recorte, eu vou utilizar dois galões, beleza? Um beijo! Todos os estados, todas as capitais, sobe aí no trem da Baiana, que o trem aqui é supimpa. Você vai fazer esse recorte assim, recorte com tesourinha menor, cuidado com estilete. A cara de pomonha quer falar, beijo! Olá pessoal, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na paz. Deixe o seu like, compartilhe e comenta, assim a plataforma entende que você está gostando do meu vídeo e sugere mais e mais. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo! Meninas e meninos, eu dei uma acelerada no trem para a voz da Baiana acelerada, assim fica uma belezura, tá? Olha só, recortei aqui nesse formato, então bem acima do gargalo do trem aqui. Olha só, Marias! Benção de todas as Marias aqui no trem da Baiana e vamos que vamos! Aqui uma caixa de leite, pode ser a normal mesmo, essa daqui que eu estou utilizando é aquela maior, tá? Aí você vai medir aqui e vai cortar uma arredondada no trem, tá? É um artesanato fazer e vender, beleza? Aí você, essa parte laminada, você deixa para baixo de dentro da caixa, tá bom? Eu ainda me mandanei todinha aqui. E essa parte de cima você vai utilizar um papel contate arabesco, que fica uma belezura, uma delicadeza bem supim. Ó, marquei aqui, agora eu vou pegar um palito de churrasco também para utilizar, ou um palito de algodão doce, tá? Que seja maior aqui para atravessar. Aí aqui, ó, vou furar o trem aqui, percebam? Meninas e meninos, presta atenção no cochilo, senão o cachimbo cai aqui, ó. Na hora de forrar eu fiz ao contrário, ó, como eu sou embananada, para tu ver que até eu erro, você erra e a gente vai acertando o trem todo. A parte da estampa da caixa, você coloca o papel contate, tá? Assim a parte laminada fica para o lado de dentro, um acabamento aí perfeito, belezinha? Beijo supimpa, Rosa Maria e seu netinho de São Paulo, Zoríola, Lins de Bertioga, Mira de Itabira, Minas Gerais, Viviane de Tocantins, Joana de Campo de Ugoetacase, Rio de Janeiro, Solange de Gomes, Baiana, mas mora em São Paulo. E todos vocês, um beijo bem supimpa no coração de vocês, gratidão por estar aqui no trem da Baiana e vamos que vamos! Faça um furo aqui, tá bom? E passa uma abraçadeira ou um cordãozinho também para segurar o palito aí e ficar o pêndulo, tá bom? Aí você também pode deixar só um canudinho de papel e o palito que fica melhor, tá? Eu fiz dessa maneira, mas você pode fazer de diversas maneiras o trem todo e ficar uma, 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 o que, o que, uma belezura. Gente, hoje eu tô com anestesia no dente, aí lá só, uma lixeira supimpa, belezura. E agora a gente vai fazer o porta-papel, porque é um conjunto o trem todo aqui, tá? Vamos que vamos, meninas e meninos, ligeiramente para a segunda ideia. A segunda ideia é você vai fazer quase o mesmo recorte que a gente fez na primeira garrafa, porém você vai aprofundar o recorte da frente dessa garrafa, tá? Aqui eu fiz um círculo e vou passar, cortar aqui com ferro de solda. Se você não tiver, pode cortar. Cuidado com o estilete, meninas e meninos, eu tenho medo desse trem que tu nem sabe. Aqui eu vou fixar na parede, você pode deixar também em pé ali em cima do vaso. Colocar aqui, esse canudinho é de, é aproveitei da atadura gessada. Olha que supimpa, tá, pessoal? Meninas e meninos, meus vídeos estão com muitas visualizações baixas, sabe por quê? Porque quando chega a notificação, vocês têm que abrir imediatamente, senão o YouTube entende que você está desinteressada nos meus vídeos e não sugere os vídeos mais para você. Então fica ligado nesse trem e ajuda a Baiana aqui, porque o trem aqui é supimpa. Deus abençoe o seu caminho, a sua estrada. Meu, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!